Por uma Angola melhor, despertar consciências e neste vídeo promover o Moçambique melhor é o foco. Eu sou Edilson, se já deixe o like e inscreva-se no canal para trazermos conteúdos como este. Hoje mais uma vez vamos assistir uma live de Venacio Mondlane, que ele faz depois da manifestação do dia 7. Hoje é o dia 8 de novembro e Venacio Mondlane traz mais assunto para o seu povo, assunto para aquelas pessoas que lhe elegeram e não só, para todos os moçambicanos e para o mundo todo. Vamos acompanhar aqui Venacio Mondlane. Obrigado pela assiduidade, pela lealdade, pela fidelidade que tem demonstrado. Bom, nós já estamos com, neste momento, 9.700, já estamos com 10.000 pessoas neste momento. Então já podemos começar com a nossa live. Vamos embora. Sei que há muitas restrições da internet, sobretudo quando nós começamos a fazer essa comunicação. Isso é verdade. Primeiro, agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós, pela cobertura que ele tem dado ao Moçambique e pela misericórdia que ele tem tido sobre todos os moçambicanos. E obrigado, Senhor, porque o Senhor começou a colocar uma grande luz sobre o Moçambique, porque o nosso país nunca mais será o mesmo. Obrigado, Senhor. Bom, caros amigos, o que nós temos hoje? Primeiro vamos direto ao assunto. Vamos falar daquilo que é essencial e depois poderemos fazer alguns comentários sobre outro tipo de matérias. Direito ao assunto. Mas penso que o que importa agora é irmos direto ao assunto. É isso. Muito bom. Portanto, hoje, dia 8 de novembro, ontem, dia 7 de novembro, foi aquilo que nós chamamos o dia da libertação de Moçambique. Que, digamos, seria o dia que ia, na verdade, encerrar a terceira etapa das manifestações que nós já nos prepusemos a fazer para a reposição da verdade eleitoral, para acabar com os raptos, os sequestros, para acabar com o assassinato do povo moçambicano e também, sobretudo, para salvar o nosso país, para salvar a nossa democracia, para acabar com a ditadura que está imposta em Moçambique. Bom, meus amigos, ontem, nós tivemos, pelas avaliações que nós temos, tivemos, na cidade de Maputo, cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas, espalhadas nos vários bairros, várias ruas. Era para ter 4 milhões, mas uma também da fecha. E essa é a estratégia que nós adotamos. E penso que, primeiro, agradecer a toda a gente que aderiu a este dia 7 de novembro, os empresários que estiveram a ajudar com água, com comida, com mantimentos, com vália logística, aos jovens que sacrificaram as suas vidas para estar nas ruas, digamos, em resposta a este chamamento nacional. Também, digamos assim, prestar homenagem aos jovens que foram feridos, os que foram mortos durante o dia de ontem, e também a alguns empresários que perderam os seus bens. Nós tivemos a Shopprite, por exemplo, que foi vandalizada, uma loja da Vodacom, por causa de pessoas que eu conheço, as mobílias OK, e que vocês sabem, pelas imagens que estamos a receber hoje, está provado de que a vandalização foi feita justamente pela polícia. Portanto, temos imagens de polícia a carregar arroz, polícias a carregarem aparelhos eletrónicos, polícias a carregarem geleiras, portanto, está mais do que provado. E temos imagens também das câmaras de vigilância dessas empresas que provam isso. Logicamente que também reconheço que há pessoas dentre os manifestantes que não são polícias também que optaram por esse tipo de vandalismo, que é coisa que nós repudiamos, nós condenamos, porque vocês sabem, a luta que nós estamos a fazer, nós temos apoio do empresariado nacional, há muitos empresários que nos apoiam, há muitas pessoas que vivem de negócios particulares que nos apoiam, há muitas nossas mães que vivem de negócios vendendo na rua, vendendo no mercado, que também apoiam esta causa. Portanto, nós não queremos que estes que nos apoiam, que dedicam-se à vida econômica, sejam afetados por causa de uma manifestação cujo objetivo é libertar o país, uma manifestação cujo objetivo é acabar com a destruição, uma manifestação cujo objetivo é acabar com os roubos, com os sequestros, com a destruição. Então, não podemos nós, numa manifestação que é para acabar com a destruição, nós próprios destruirmos. Isto tem que ficar muito claro. É um agradecimento especial também aos soldados, FADM, Forças de Defesa de Moçambique, muitos polícias que aderiram às palavras que nós pronunciamos, que era para não maltratar o povo, que era para não, digamos, disparar contra o povo. Logicamente, no meio disto, também tivemos atitudes da polícia extremamente negativas. E uma delas é aquela imagem que se tornou viral, jovens estavam sentados, jovens estavam de joelhos, e que foram alvejados diretamente nos seus corpos com bombas de gás lacrimogêneo. Vocês sabem que aquelas bombas de gás lacrimogêneo não podem ser atiradas diretamente para o corpo, porque podem causar danos irreparáveis. E isto a polícia sabe, isto a polícia tem conhecimento. E, infelizmente, isso aconteceu, infelizmente vimos crianças a serem alvejadas, crianças a serem disparadas, a serem baleadas, pessoas que estavam nas suas casas a fazer a sua vida normal, e que nem estavam metidas na manifestação, a polícia entrar nas casas, a balear, a disparar gás lacrimogêneo para as casas, para disparar gás lacrimogêneo para os prédios, sobretudo com aquela iniciativa dos panelanços, das panelas a serem batidas, as panelas, portanto foram disparados gás lacrimogêneo para os prédios. Portanto, neste momento, temos mais de 4 cozenas de pessoas que foram assassinadas, e é exatamente isso, assassinadas, pessoas assassinadas, e queria vos informar uma coisa, neste momento que estou a falar, já deu a entrada uma denúncia no Tribunal Penal Internacional, já deu a entrada nas Nações Unidas, já deu a entrada na Human Rights Rush, e outras organizações internacionais que estamos a denunciar a responsabilização de pessoas, em concreto em Moçambique, que são responsáveis, passo a repetição, destes assassinatos que estão acontecendo em Moçambique, há pessoas que são diretamente responsáveis por estes assassinatos, e isto já foi feito em denúncia internacional, para que estes possam responder, tarde ou cedo, pelos crimes que estão a cometer contra o povo. Portanto, isto nós queremos deixar muito bem claro para toda a gente, e deixar também que consideramos que a marcha do dia 7, tirando alguns episódios, foi um sucesso, e está de parabéns a todo o povo moçambicano. Porque não se esperava, na cidade de Maputo, termos cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas se manifestando nas ruas, aderindo a este chamamento. Portanto, está de parabéns os moçambicanos. Somos um povo que não temos muito a tradição da manifestação, somos um povo que não temos muito a tradição das greves, mas penso que já estamos aprendendo, penso que já estamos, digamos assim, ganhando maturidade na manifestação pública. Ok. Também queria aqui salientar, que ficou claro, ficou mais do que claro, ainda ontem esteve a ver alguns artigos, que o posicionamento do Ministério da Defesa, sobretudo o Ministro da Defesa, o posicionamento do Comandante-Geral da Polícia, está claro que são posicionamentos para defender interesses particulares. Ainda vimos o artigo do CIP que faz recordar quem são os donos das minas, quem são as pessoas que estão a deter minas nas zonas de conflito em Cabo Delgado, onde a população está sendo morta, a população está sendo esquartejada, a população está a deslocar, a população está a fugir, mas as pessoas estão a montar lá as suas minas. E o Ministro da Defesa é um deles que tem uma licença muito recente de 2023, que está a explorar, está ficando rico, muito rico, está ficando milionário a explorar minas nas zonas onde a população é morta, nas zonas onde a população está a fugir, onde a população é esquartejada. Portanto, o objetivo de usar todo este aparato militar, todo este aparato policial, exatamente para defender interesses particulares. É que estes governantes, eles ganham com a desgraça alheia, eles ganham com a desgraça do próprio povo. É complicado, como é que um Ministro da Defesa tem minas onde tem terroristas, onde os terroristas estão a massacrar o povo e o povo está a fugir desse sítio. Quer dizer que ele, em vez de chutar os terroristas, não, ele negocia com os terroristas e mete minas aí para que se explora e ele também saia a ganhar. É muito triste o que estamos a ver aqui na África. É o próprio colono africano, o próprio colono preto. E isso deve acabar, meus caros moçambicanos. Vamos, de uma vez por todas, tirar estes corruptos do poder. Se Moçambique dá o primeiro passo, depois outros países africanos também, como Angola, possam dar esse passo. É muito importante que vocês deem um passo. Em 2022, como eu digo sempre, estávamos nós, os amolanos, para dar este passo. Mas hoje, em 2024, vocês têm a grande oportunidade de dar primeiro esse passo. Então, o meu sincero querer, o meu sincero voto é que, de verdade, vocês têm esse passo. Porque esse passo, Chiqui, vocês vão dar também o nosso passo. Muito obrigado, povo moçambicano, por vocês andarem desta forma nestas manifestações, nessas eleições. Vamos continuar aqui com a pessoa de honra, a vencer o mando lá, né? Na fronteira de Rossano Garcia, nós sabemos quem são as pessoas que são donos daquelas frotas de caminhões intermináveis, que neste momento já houve posicionamento de vários empresários a dizer que há uma solução, ao invés de usar-se aqueles caminhões da forma como estão sendo usados. Mas sabemos quem são os donos que foram afetados. Então, meus irmãos, queria apenas felicitar ao povo moçambicano por ter aderido, em massa, ao povo moçambicano que se deslocou de vários pontos do país para ir à cidade de Maputo, para fazer parte desta multidão que esteve se manifestando no dia de ontem. Coisa boa, nós não estamos a usar armas. Coisa boa, o povo está sempre a gritar que quer paz, quer paz, que quer fazer manifestação pacífica, que pura e simplesmente quer mostrar repúdio ao roubo de votos, aos assassinatos, aos sequestros, aos raptos e, digamos, a ditadura que está implantada em Moçambique. Meus irmãos, este é mais ou menos o resumo que vamos fazer. Estamos a gostar. A comunidade internacional já começou a reportar a verdadeira face do regime e a verdadeira e a realidade do que está a acontecer em Moçambique. Estamos muito agradecidos, muita imprensa internacional, desde a Reuters, a Voa, a DW, a CNN, a BBC, a CBC, a NCE, a vários organismos, a Bloomberg e tantos outros que estão a reportar com isenção o que está a acontecer em Moçambique. Portanto, as nossas reivindicações estão a ganhar dimensão internacional. Isso é extremamente importante. Aproveito também a fazer uma grande vênia aos moçambicanos, aos angolanos, aos guinenses que estão na diáspora, que uniram-se todos eles. Uniram-se, os palopes se uniram, se uniram na Alemanha, se uniram na Itália, se uniram na França, em Bruxelas, no Canadá, nos Estados Unidos. Pela primeira vez, tivemos manifestação de moçambicanos a favor da nossa luta nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal. Portanto, tivemos grandes manifestações a nível internacional de moçambicanos na diáspora, junto com angolanos, com guinenses, com outras nacionalidades dos palopes, numa mesma causa, com o mesmo foco. Portanto, a terceira fase das nossas manifestações foram sucesso. Agora, meus amigos, vamos avançar para a quarta fase. Boa. Mas para esta quarta fase que nós vamos avançar, que é a quarta e é a última, vamos fazer apenas uma pausa. Temos pessoas que têm que ter tratamento médico, temos pessoas que têm que ser enterradas, temos pessoas que têm que voltar ao trabalho, temos as nossas mães que têm que recuperar, como se diz em Moçambique, temos que puxar o ar. Sexta-feira, sábado, domingo, a única coisa que vamos fazer nesses dias, vamos continuar com a nossa manifestação das panelas, a hora habitual que temos marcado. Mas as manifestações de rua, vamos fazer uma pausa, porque na segunda-feira, que é dia 11, na cidade de Maputo, penso que vai haver tolerância de ponto, porque dia 10 é dia da cidade, dia 11 de novembro, que é segunda-feira, Atenção, povo moçambicano, dia 11 de novembro, não sei aqui o que é que o Venâncio vai falar, mas aqui em Angola é a independência, o dia da independência de Angola, que na verdade o povo angolano não está a ver essa independência, continuamos amarrados, assim como vocês, povo moçambicano. Esta independência, na verdade, vale apenas para aqueles membros grandes do MPLA e algumas pessoas também ligadas ao partido. O povo que é povo não tem visto essa independência, uma vez que o país não vai muito bem, por causa mesmo do nível grande da corrupção, por causa também do nível grande da própria ditadura, é uma democracia disfarçada, uma ditadura, aliás, disfarçada de democracia, e o povo não consegue realmente eleger aquele que ele quer no poder. Mas você tem essa grande oportunidade, então lutem pelos direitos da democracia no vosso país. É isso aí, vamos agora ouvir o que ele tem a dizer para o dia 11 de novembro. O nosso regime está a querer fazer um braço de ferro com o povo, o regime quer usar apenas a força das armas contra o povo, o regime quer usar a força policial, balas verdadeiras, quer continuar a assassinar o povo. Mas como vimos, há uma determinação muito grande do nosso povo, dentro de Moçambique e fora de Moçambique, para continuar essa luta. O presidente do Podemos, o Albino Forquilha, em conferência de imprensa, disse claramente que as manifestações vão continuar até a reposição da verdade eleitoral, até a reposição da justiça eleitoral, até a eliminação dos raptos, dos sequestros, do assassinato do povo, até a salvação definitiva da democracia em Moçambique. As manifestações não pararam, as manifestações continuam e vão entrar numa fase extremamente intensa. Eu digo agora, para nos prepararmos para este anúncio que vai ser feito na segunda-feira, porque a economia de Moçambique vai ser afetada de uma forma severa. É isso. De uma forma severa. Esses cabrões têm que ver. Vai haver, de fato, danos muito severos na economia de Moçambique. Isso tem que ser sincero, porque a quarta e última fase, as medidas vão ser demasiado pesadas, duras, porque este regime não respeita o povo. Este regime não está para atrapalhar para o povo. Já vimos que só estão para defender os seus interesses, só estão para defender os seus lucros e não estão para defender o povo moçambicano. É isso. Portanto, esta live era para anunciar exatamente isto. Que na segunda-feira, dia 11 de novembro, vamos anunciar as medidas e a data da quarta e última fase das manifestações em Moçambique para resgatar a democracia, para a reposição da verdade eleitoral e para o compromisso nacional para se acabar com os raptos, para se acabar com os sequestros, para se acabar com o assassinato do povo moçambicano. Então, meu povo, muito obrigado mais uma vez pela vossa aderência. Muito obrigado por estarmos a consentir sacrifícios. Queria apenas pedir todos aqueles que perderam os seus filhos, os seus pais, durante as manifestações para comunicar no PVT com as nossas equipes de comunicação para que a gente possa colocar os nomes e pôr os números do telefone dos familiares que é para todos aqueles que quiserem dar apoio, todos aqueles que quiserem dar um apoio logístico, um apoio moral, poderem fazê-lo. Sentimos muito, estamos de luto, de fato, sentimos que estamos de luto, um luto causado exatamente para aquele que deveria defender o povo, aquele que deveria defender o direito da vida ou o direito à vida, bendito, é exatamente esse que está a tirar a vida das pessoas, é exatamente esse que está a assassinar as pessoas, é exatamente esse que está a violar os direitos mais básicos do ser humano, que é o direito de viver, de estar vivo. então, meus irmãos, e assim, a live 2 basicamente foi para exaltar todos os moçambicanos que estão na luta, continuem firmes, a nossa luta não parou, não vai parar, continuamos firmes e vamos continuar firmes se você inscrever-se no canal e clicar o sino das notificações para receber mais vídeos, não se esqueça então de comentar também aqui no vídeo e deixar o teu like que é muito importantíssimo para que este canal possa crescer e atingir mais moçambicanos, mais angolanos, mais africanos e mais pessoas do mundo por aí fora e estarmos consciencializados do que se deve ser feito, do que é verdade, do que é bom para os nossos países. Vamos lá então, Venâncio Mondelano na causa moçambicana. São manifestações do povo moçambicano e eu ouvi um jovem que falou disto perante as câmaras da televisão diz que isto não tem nada a ver com Venâncio, isto não tem nada a ver com Podemos, isto tem a ver com o povo moçambicano e o povo moçambicano sabe muito bem o que quer o que pretende. Muito bom. Por isso que nós dissemos anunciamos a manifestação e o povo o povo organizado vai saber exatamente como colocar em prática isto porque o povo sabe o que quer o povo tem foco o povo sabe muito bem onde quer chegar não é um povo ignorante não não é um povo que anda à deriva sabe muito bem o que quer portanto esta é uma manifestação do povo moçambicano em que o Podemos faz parte a Cade faz parte há elementos da Renan há elementos do MDM há elementos também da própria Frelimo que estão nessas manifestações portanto não vamos restringir isto ao Podemos não vamos restringir isto ao Venâncio estas são manifestações do povo moçambicano são manifestações que visam libertar Moçambique da ditadura libertar Moçambique da miséria libertar Moçambique do crime libertar Moçambique da pobreza esta é que é a verdade sobre estas manifestações nestas manifestações o povo quer a reposição da verdade eleitoral só isso o que eles votaram é o que eles querem é só isso sentido no anúncio dos resultados destas mesmas eleições é isso que o povo quer portanto é em resposta aos que dizem querem ver membros do Podemos a liderar a estas manifestações Podemos vai fazer parte os dirigentes do Podemos vão fazer parte como são convidados também os dirigentes do MDM são convidados os dirigentes da Renan são convidados os dirigentes da Nova Democracia são convidados as forças vivas da sociedade a sociedade civil outras são convidadas a fazer parte e digamos assim o foco está estabelecido já está dito o que nós queremos queremos pressionar o sistema queremos pressionar o governo queremos pressionar as instituições de justiça para a reposição da verdade eleitoral este é o foco este é o objetivo queremos pressionar o governo queremos pressionar as organizações de justiça os órgãos de soberania para um compromisso para acabar com os raptos os sequestros para acabar com a miséria do povo isto está claro estes objetivos são conhecidos por todos não há dúvidas em relação a estes objetivos então havendo clareza dos objetivos então todos nós sabemos onde é que nós queremos chegar tanto não vai se restringir a um partido para liderar o povo o povo sabe muito bem onde quer chegar e tem clareza dos seus objetivos é isso perdão é isso então perdão peço perdão então assim foi meus irmãos nós nós hoje estamos aqui em direto da parte incerta para Moçambique para anunciar que na segunda-feira dia 11 de novembro vão ser dadas a conhecer as medidas e a data da quarta etapa ou da quarta fase das manifestações das manifestações é Moçambique para a salvação de Moçambique para a salvação da democracia Moçambique e assim foi em direto para Moçambique um forte abraço para todos um beijo e tchau pessoal se os mais velhos os nossos pais os nossos avós conseguiram tirar o colono branco das nossas lideranças das nossas da governação posso dizer do poder porque que nós não conseguimos tirar o colono da nossa cor não é há 50 anos que estão no poder e nós haver navios então povo moçambicano essa é a grande oportunidade vocês estão com esse espírito Venacio Mundolano está aí para vos liderar e não baixem o braço não baixem as mãos porque quem se cansar primeiro é que vai perder como eu tenho sempre dito quem se cansar primeiro é que vai perder se a polícia ou o exército se cansar primeiro eles perdem se o povo se cansar primeiro eles perdem porque os políticos não vão se cansar os políticos estão ali sentados e a dar ordens apenas quem está na luta são os militares são as polícias quem está na luta é o povo que está a lutar pelos seus direitos então é a polícia e as forças armadas contra a população quem vai perder é quem vai ficar cansado primeiro portanto cansaço às vezes tem a ver com a força de vontade determinação não é só cansaço físico mas é um cansaço psicológico portanto quem estiver mais determinado mais focado mais astuto é quem ganha esse jogo povo moçambicano eu aguardo o Venâncio Mandlani as dicas que ele vai dar na segunda-feira dia 11 vamos ver o que tem para a frente e seguir em frente é o caminho não recuar porque a liberdade deve ser alcançada já e é isso que eu estou a ver que o povo moçambicano está determinado vamos embora até o próximo vídeo Música